com as informações do Cruzeiro manchete do programa que a mudança de estatuto e que é muito aguardada já tem data marcada Samuel Venâncio, boa noite. É isso, Léo Figueiredo, boa noite, boa noite, Alexandre Simões, amigos ligados aqui na turma do Bate Bola, confirmando seis e dezoito, dia dezessete de dezembro, tem até o horário aqui já, o edital será publicado amanhã e dia dezessete de dezembro das seis e meia às oito e meia no Parque Esportivo do Barro Preto, Rua Guajajaras mil setecentos e vinte e dois, a realização da Assembleia Geral do Cruzeiro Esporte Clube para alteração do estatuto em relação à sociedade empresária de prática desportiva profissional. Diz aqui o texto, a alteração se refere ao artigo primeiro, parágrafo quinto do estatuto social que passaria a ter a seguinte redação, abre aspas, o Cruzeiro Esporte Clube será acionista obrigatoriamente e de modo permanente na sociedade empresária ou sua sucessora que vier a constituir para explorar a atividade do desporto profissional titular de pelo menos dez por cento do capital social sendo vedado o registro da sociedade sem a aprovação pelo conselho deliberativo do contrato social fecha aspas. Então, o Cruzeiro, ele coloca em votação para que o clube garanta pelo menos dez por cento do cem por cento que o Cruzeiro tem hoje da SAP, a Sociedade Anônima do Futebol e com isso o investidor poderia comprar até noventa por cento. É uma mudança muito importante e que visa atender ao desejo do que foi colocado, principalmente pela XP Investimentos, o Pedro Mesquita que é o CEO da XP esteve aqui em Belo Horizonte, de que com isso a chance passa a ser real. Eu disse mais cedo no Rádio Esporte, não que fique mais fácil, mas que vai ficar menos difícil pra buscar um investidor. Então, vão votar conselheiros e associados que estiverem em dia com as suas mensalidades. Então, cada conselheiro tem o seu voto com o peso, conselheiro benemérito um, nato outro, efetivo e por aí vai até o associado que tem o voto de peso um. Então, dia dezessete de dezembro, os conselheiros e os associados podem aprovar uma mudança importantíssima no estatuto. A gente lembra também, esses dez por cento que o Cruzeiro vai garantir, é pra que não mude nome, cor, marca, escudo, cidade, cidade, essas coisas. O clube, então, se resguarda quanto a isso, mantendo os dez por cento pelo menos. Pode vender menos? Pode. Depende do investidor. Se ele quiser comprar setenta e o clube fica com trinta. Pode ter mais de um investidor, Samuel? Que um compra sessenta por cento, outro compra vinte por cento, ou não? Tem que ser um investidor? Não, até pode. Lembrando que quem comprar a maior parte é que vai mandar. A última palavra. Sim, que vai assumir o controle total dessa, da SAF, a sociedade anônima do futebol. Então, por isso a gente fala, Léo, hoje o Cruzeiro chegou num ponto que não tem outra solução pra se recuperar. Com essa tá garantido que vai se recuperar? Não tá. Mas é um caminho que pode ser trilhado pelo Cruzeiro pra ter grana pra pagar as dívidas, pra ter receita, pra ter investimento, pra o clube voltar a Série A do Campeonato Brasileiro e aí começar esse processo de reconstrução pra valer. Ó, eu vou dizer uma coisa pra torcida do Cruzeiro, pra direção do Cruzeiro, um uma frase que tá muito na moda agora, a gente usa muito, foguete não tem ré, sabe? Se o Cruzeiro quiser decolar novamente, não tem outro jeito. Com as dívidas que o Cruzeiro tem, com os problemas que o Cruzeiro encontra hoje, com os problemas jurídicos que o Cruzeiro encontra hoje, a ação da justiça, jogadores, acordo, não tem como o Cruzeiro hoje levantar um dinheiro pra ficar livre dessa dívida e poder caminhar com o tamanho que ele sempre teve. Pra isso, é preciso de um investidor. Pra ter um investidor, precisa ser atrativo. Pra ser atrativo, que ótima notícia traz o Samuel Venâncio, de que o Cruzeiro vai colocar uma mudança no seu estatuto, podendo vender até noventa por cento. A conversa era de colocar cinquenta e um por cento. Podendo vender até noventa por cento, Alexandre Simões. Não sei se já traz um investidor pra comprar os noventa por cento, mas que fica muito mais atrativo pro mercado. Olha, você pode comprar até noventa por cento de um dos maiores clubes do mundo. De uma marca gigantesca, de uma torcida apaixonada, de muitos consumidores. Acho que para o mercado vai ser muito bem vista essa mudança de estatuto do Cruzeiro. Simões, boa noite. Boa noite, Léo. E o que eu acho que é fundamental nesse processo que o Cruzeiro vai viver? Não sei se você e o Samuel concordam, queria ter opinião suas, principalmente o Samuel que tá estudando um assunto aí a fundo, virou nosso especialista e sabe exatamente. Mas você sabe que a estrutura que o Cruzeiro tem pra formação de atletas, claro, enfrentou problemas por causa da crise financeira, é questão de mandar os meninos pra apartamentos, chegou a ter problema com alimentação, mas de toda forma, ô Léo, o Cruzeiro tem uma estrutura muito forte pra formação de atletas, que é um CT exclusivo para a base, tá? E eu vejo que, aí que eu queria ver a opinião do Samuel, que tem conversado com muitos especialistas, eu vejo a formação de jogadores e a captação de jogadores. Vou dar um exemplo de captação, o que que é? É pegar o Ramires no Joinville com 21 anos, ele jogar no Cruzeiro e ser vendido pro Benfica de Portugal. Eu vejo que a estrutura que o Cruzeiro tem de ter uma toca um, que já brigou a seleção brasileira em preparação pra Copa do Mundo, que tem vários campos, que tem alojamento, isso pode ser um diferencial pra essa questão da SAF, porque eu acredito que o o investidor tem como ponto principal de receita justamente a possibilidade de revelação de jogadores, aí a revelação é não só o menino que chega lá com 12, 13, 15 anos, mas também esse atleta que os executivos do futebol vão ver futuro neles já com 19, 20, 21 anos, vão vir para o Cruzeiro e vão poder virar receita pra esse investidor. Não sei se o Samuel concorda com isso. Então, eu concordo sim, ô Alexandre Simões, e conversando, o que que é a chave disso aí pro investidor? Claro que o Cruzeiro quer trabalhar e tendo agora essa possibilidade, se aumentar, talvez mais ofertas vão surgir pro Cruzeiro e de vários grupos de investimento, o Cruzeiro quer entender qual que é o o projeto desse investidor, pra não aparecer um que só tem a grana e que não vai fazer nada de atrativo, que vai aumentar o potencial do clube, conquistas e etc. ou se vai ter um que não vai ser aquela melhor proposta na parte financeira, mas com um projeto imenso. Esportivo melhor. Sim, sim. Então, a ideia é essa. Se vai conseguir, o tempo vai dizer. E o principal, quando o investidor compra, ele passa a ter 100% das receitas, destinando 20% pra pagamento de dívidas. E por exemplo, pra um investidor, o que a gente imagina é que esse investidor vende fora, por causa de valorização do dólar, do euro. Fica muito mais fácil pra botar dinheiro aqui, ui. Eu não sei o termo que eles usam, é valuation, né? Valuation. O valor. Que show isso, amor. É? Ó. Estou estudando bem. Mas aí, por exemplo, vai valer tanto. Em euros, em dólar, isso é preço que eles compram um jogador. E o cara passa a ter todo o futebol de base, pra ele de receita, de investimento. Então, por exemplo, o Vitor Roque, o Cruzeiro tem hoje 50% dos direitos econômicos deste garoto de 16 anos, que tem um potencial absurdo. Se ele vira um jogador profissional e de muito potencial, você vende um Vitor Roque num clube estruturado, né? Hoje o Cruzeiro vende mal. Ele não tá na Série A, enfim. Num clube estruturado, você faz uma ótima venda. Então, você já tem aquela receita. Pra ir reinvestindo no futebol. A questão do do lucro ao final de uma temporada, é se você fechar num lucro e não quiser reinvestir aquilo. Você pode ir reinvestindo, reinvestindo, que vai fechar sempre no zero a zero, por exemplo. Então, é um atrativo e agora, conversando com algumas pessoas, a expectativa de isso passar no conselho, no no conselho deliberativo, com os associados também, isso pode mudar bem o cenário. Repito, não tornando mais fácil, mas menos difícil, todo esse processo pra achar um investidor pra comprar o Cruzeiro. Pra mostrar como tá fácil, de certa forma, achar esse investidor lá fora, o euro hoje tá seis reais e quarenta e quatro centavos. Se o cara bota cem milhões de euros. Não vai, não precisa chegar mais tudo. Não, ele já colocaria aí seiscentos milhões no Cruzeiro, ele compraria essa boa parte que o Cruzeiro quer vender. Então, cem milhões de euros. Ah, ele compraria, acho que compraria tudo. Eu não acho que compraria tudo, não, Samara. Mas cem milhões de euros? Cem milhões de euros. Eu acho que compraria os noventos. Isso pra essa turma que investe em futebol na Europa é troco do pão. Isso é troco do pão pra turma lá na Europa, pra turma que investe em futebol. E aí o Cruzeiro revela aí um um Vitor Roque da vida, que vira um um grande jogador aqui, só nisso aí apura aí uns trinta milhões numa venda pra um clube. Vinte milhões de euros. Pois é. Então, é, eu tô dizendo aqui, pra própria XP, não tá difícil achar esse investidor, não. Sabe, é bom investir no Cruzeiro. Pra um clube que se organizar e que tiver essa sociedade anônima, o Cruzeiro é um bom investimento no futebol, mas pra isso tem que voltar pra Série A. Então investir, base e tudo, mas tem que voltar pra Série A. E uma outra questão. Arremata aí, Samuca. Quando você, o investidor, cê volta pra uma Série A, receita de TV, receita de bilheteria, receita de sócio, isso tudo já tem. O investidor vai ser dono disso e destinando vinte por cento pra pagamento de dívida. E em todos esses cenários o Cruzeiro tem um 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 processo que o Cruzeiro pode viver é só de crescimento. O número de sócios baixou de dez mil. Sim. O público está voltando agora ao estádio por causa da pandemia e as cotas de TV do Cruzeiro são baixíssimas porque ele tá jogando a Série B.